Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, já quero convidar você a se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito, rumo aos 1.200 inscritos que a gente tá quase perto. Já deixa o seu gostei também porque é muito importante pra divulgação dos vídeos, pra mais pessoas conhecerem o canal e pra eu continuar fazendo vídeo pra vocês. E me acompanha também no meu Instagram que é arroba carolina guerrine, tá bom? Porque eu sempre tô postando fotinhas por lá. Gente, chegou o grande dia, hoje é dia 14 de janeiro, segunda-feira, e é o dia que a gente pega a chave, eu nem tô acreditando ainda, eu tô tipo, será? Será? Sabe? Quando você não tá acreditando nisso ainda. Ao mesmo tempo que demorou muito pra ficar pronto o apartamento, parece que foi uma eternidade, hoje eu vejo e parece que foi muito rápido, sabe? Passou muito rápido. E agora com a entrega do apartamento a gente tem muita coisa pra resolver, muita coisa de gesso, de piso, tem tudo, gente. Eu vou fazer um tour pelo apartamento pra vocês verem como está, então fica ligadinhos aqui no canal pra vocês verem o tour pelo apartamento antes da reforma, hein? Então, tem muita coisinha pra gente resolver, por exemplo, a gente quer colocar alguns spots lá na sala, no banheiro, e a gente vai ter que puxar fio. Eu acho que meu pai que vai fazer isso pra gente. É muita coisa, muita coisa. Eu tô resolvendo a questão do balcão, que eu quero fazer o balcão, mas aí as pessoas estão falando pra mim colocar armário pra ter utilidade também. E porque como é um apartamento pequeno, então você tem que ter um espaço, você tem que aproveitar os espaços que você tem na casa. Então, eu vou agora mudando todos os planos, sabe? Tem muita gente, muita coisa mesmo pra eu ver. E que mais? Mas vocês vão acompanhar esse dia aí comigo. Vocês estão acompanhando todos os dias comigo, né? Então, tá sendo bem legal compartilhar tudo isso com vocês. Então, hoje, o Cainé 13 e meia vai pegar a chave. Eu não posso sair daqui do trabalho, porque o doutor vai estar aqui, mas 13 e meia ele vai pegar a chave. E a gente vai lá juntos. E aí eu vou fazer um vídeo separado do tour pelo apartamento, tá? Pra vocês. Então, fiquem ligadinhos, porque vai ao ar o tour pelo apartamento. Ai, que ansiedade. Que ansiedade que eu tô, não tô acreditando. Parece que é um sonho, sabe? Um sonho é muito gostoso você realizar o seu sonho assim, sabe? Nossa, tô muito ansiosa. Muito, 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 até já, já. Nós vamos ir lá para o apartamento agora. Tá ansioso, Cainé, agora? Ah, eu não sei. Você tá ansioso? Ô, esse aqui é o Cainé. Não, eu tenho que tirar. O que você perguntou? Cachave na mão. Tá ansioso? Não sei. Eu acho que ir mais ou menos. Nós vamos lá ver. E aí eu vou fazer um tour por lá. Só que vai sair em outro vídeo. E também... Só que eu vou mostrar mais ou menos lá como... Até chegar lá em cima eu vou mostrar, tá? Vou mostrar o... Como chama? Depósito. Vou mostrar a nossa garagem. Vou mostrar tudo. Cainé, pô. Será que nós já podem entrar nesse barco? Vamos ali com os caras ali. Aonde que eu paro o carro? Para de... Eu paro aí, eu acho. Eu não tô enxergando, véi. Pra mim. Porque o atribamento eu tô ruim de vista. Vai lá, né? Onde que eu tô com o carro, né? Tá meio coitinho, pô. Ninguém pergunte. Ó, é assim. Eu sei mais. Eu sei mais. Não é, véi, né? Eu tenho que esperar ele descer. Hã? Ah, não. Tá no menos um. Não. O outro não tá funcionando. Aqui, gente, vem. Olha lá. Não tem força ainda mesmo? Podem entrar. Podem entrar. Põe aí no... Nelson, põe. Põe aí. Põe aí. E essa chave? Por que tem essa chave? Não, não mexe aí, Nelson. Só pra ficar parado o elevador. Vou abrir a chave. Desculpa. Não, Nelson. Tira a bunda, hein, Nelson. Deve ficar travado. Não dá pra ficar estranho andar num bagulho que não tá mesmo. Não usar esse elevador. Apenas cliques. Tem medo? Não, não. Vou fazer isso tudo dia. Não, não. É uma subida. Agora que parece que tá meio cobra ainda. A gente já tá no terceiro, né? Quarta, no terceiro quarto. Cadê aquele monte? O que é que ele tá noceando? Por que você tem a chave do rolê? Ah, não. Uma música dessa aí não dá, né? Não, não, não. Não dá, né? Porque... Cada um conversar. Não, pode ligar. O cara tá vindo embora por ler muito. Ele já podia... Ele já foi xingado. Ele já teve que ter xingado tanto mais. Foi isso que levantaram, viu? Mas por que der a chave, sendo que não pode entrar, não entendi? Muito bem. Então, não entendi porque eu acho que ele que tá fazendo confusão, viu? Por que isso tá fazendo? Chegamos. Obrigado, moça. Falta a mão de sua perda. Ah, só vão entregar assim. É a sujeira que tá. Olha, tem chave na porta. Chave na porta, né? Você vai começar a ver e chuta a porta dos outros. Toca aí, Nanda. Todo mundo. Carol, ai, que feio. O seu apartamento tá feio dentro. Nossa, eu tô cheirando de uma. Parece que quando você passar, o mundo tá feio. Entra com o pé direito todo mundo, hein? Ixi, isso não serve, né? Pé direito. Pé direito. Pé direito. Pé direito. Pé direito. Eu não gravei mais nada porque eu vou postar o tour pelo apartamento antes da reforma aqui pra vocês no canal. Então, aproveita pra se inscrever, gente, porque vai ter muito conteúdo. Como eu sempre tô falando pra vocês, vai ter muito conteúdo mesmo aqui no canal. Então, se inscreva pra você não perder nada, tá? Esse vlog foi bem rapidinho, só pra vocês terem a entrega da chave. A ansiedade foi tão grande que às vezes a gente acaba esquecendo de gravar direito. Enfim, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui.